Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas e que conhece a gente pelas transmissões da Web Hub de Alternativa Esportes e que também conheceu a gente pelo podcast sobre futebol, em qualquer agregador de podcast em que ele está disponível. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto do vídeo de hoje aqui no Pautas e Táticas é um assunto que, se não gera muita polêmica, gera pelo menos muita discussão e que eu, inclusive, fiz enquete tanto no Twitter aqui do canal quanto também no Instagram acerca dos critérios adotados pela FIFA e pela France Football na escolha de melhor jogador do ano, o prêmio de melhor jogador do mundo, ou seja, o FIFA The Best ou a Bola de Ouro da France Football. Vamos discutir esse tema, quais são os critérios mais justos, quais os critérios que merecem mais ênfase e quais os critérios que eles mesmos adotam a cada ano, a cada escolha. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê seu like, comente, interaja, dê sugestões para próximos vídeos também e agora, sem muito mais enrolação, bora para o vídeo de hoje. Um dos critérios que mais são adotados, com certeza, é condicionar o prêmio de melhor jogador do mundo ao melhor jogador do time que conquistou mais títulos ou que conquistou os títulos mais importantes. Ano após ano, a gente observa a Champions League, as equipes que vão mais longe, quais são os jogadores-chave dessas equipes, sejam eles os melhores de fato ou os que jogaram melhor em times muito coletivos que não têm uma estrela lá muito destacada. Principalmente na Champions League, a gente observa muito isso, mas em anos excepcionais como este de 2021, onde teremos disputa de Eurocopa, também de Copa América, mas é claro que o campeonato europeu pesa muito mais para quem dá o prêmio, já que o prêmio é europeu e os melhores jogadores estão nas seleções europeias. Claro, uma exceção ou outra, mas o campeonato de nível mais difícil, vocês entenderam, é a Euro. E também, é claro, a Copa do Mundo. A gente teve como exemplo aí o Luka Modric, em 2018, levando todos os prêmios individuais. Ele também foi campeão europeu pelo Real Madrid. Não tinha sido o melhor jogador nem do Real Madrid e nem da Croácia, mas era a estrela mais destacada da Croácia, que chegou longe na Copa do Mundo. Não foi a grande campeã, mas foi uma grande surpresa e decidiram eleger o Luka Modric como o melhor jogador do mundo. Tanto pela FIFA, quanto pela France Football, ele também levou o prêmio de melhor jogador da Copa. Ele levou todos os prêmios individuais. Algo inédito que nem Messi e nem Cristiano Ronaldo conseguiram. Nesse ano, especificamente, fala-se muito no Kevin De Bruyne, do Manchester City, sendo o grande favorito à conquista dos prêmios individuais, já que ele é o melhor jogador da equipe que é a favorita a conquistar o campeonato europeu e também vai estar em uma das favoritas a conquistar o título da Euro, que é a seleção belga. Ainda assim, o De Bruyne esteve fora de algumas partidas do Manchester City na temporada. Também dividiu o protagonismo em algum momento da temporada com o Gundogan, que também não é uma estrela maravilhosa como é o De Bruyne, não é um jogador nota 10, como eu costumo dizer, e como eu costumo definir o Kevin De Bruyne. Então, acredito que o De Bruyne leve esse favoritismo, principalmente por ser o grande jogador que ele é, ainda que ele não tenha sido o melhor jogador ou o mais fundamental para o Manchester City na temporada. O Chelsea também pode ser campeão europeu, mas também não tem lá essa estrela muito destacada. Mesmo o N'Golo Kante, que é um cara que todo mundo gosta muito, esteve na reserva durante muito tempo. Ouso dizer que o mais regular de todos esses jogadores do Chelsea seja o Thiago Silva, que também esteve fora por lesão durante muito tempo. Então, ainda que o Chelsea seja campeão europeu, ainda acho que a Euro pode ter, a disputa da Eurocopa, o torneio de seleções mais importante do ano, possa ter um peso maior para esse tipo de competição. A gente teve também no ano passado, onde não teve nenhuma dessas competições, até devido à pandemia, o Neymar sendo condicionado a um potencial campeão do troféu individual, se ele fosse campeão com o Paris Saint-Germain. E essa temporada, a mesma coisa, apesar de ele ter dividido um pouco mais o protagonismo com o Mbappé. O Neymar não tinha um número de jogos, o bastante, nem de gols o suficiente para poder bater, por exemplo, o Lewandowski. Isso a gente vai falar daqui a pouco. É um critério também que eles levam muito em consideração. Mas por ser o principal jogador, a grande estrela de um time que poderia levar o principal título da temporada, com certeza era normal ver o nome do Neymar vinculado a esse tipo de premiação. E por conta disso, ele era um dos potenciais candidatos ao prêmio no ano passado. Acabou que ele não ficou nem entre os três finalistas, e disso a gente também vai falar mais tarde, aqui na frente, no vídeo. A gente já começou a falar um pouco do critério da regularidade, né? E esse é um critério que eu considero muito importante. Se o cara consegue jogar bem num recorte muito grande da temporada, seja na etapa final, seja na etapa inicial, seja na reta final da etapa inicial, ou seja, no primeiro ano de disputa, já que lá na Europa as competições começam em agosto de um ano, terminam em maio de outro, sabe? Esse recorte um pouco mais redondo, esse recorte maior, com certeza tem um peso muito grande. O recorte de fase final dos campeonatos, com certeza, pesa muito. Mas a regularidade do primeiro jogo até o último jogo sempre é muito importante. E aí eu gosto muito do critério adotado, por exemplo, aqui pela bola de prata do Campeonato Brasileiro, que coloca um número de X de jogos mínimo para que os jogadores possam competir ao prêmio de cada posição. E também a nota mais alta, a média mais alta ao longo do torneio, dentro desse recorte de jogos, desse número mínimo de jogos, é o que dá o prêmio, elege o melhor jogador, tanto do campeonato, na média geral, quanto de cada posição. Não existe algo muito subjetivo, a não ser, é claro, a própria nota. E aí tem muito a ver com quem é que está avaliando, quem é que está dando a nota para esses jogadores, para eles poderem pontuar o bastante. Mas é um critério que eu gosto muito, um critério muito bem adotado. Acho que para a bola de ouro, para o FIFA The Best, ele não seria muito abrangente, porque alguns campeonatos têm mais pesos do que outros, não daria para fazer isso em todos os campeonatos do mundo, inclusive campeonatos nacionais, copas nacionais, campeonatos continentais. Então, acho que dentro daquele número de finalistas, antigamente eram 23, hoje já são 10, dá para adotar esse critério, conseguir olhar a regularidade. Dá para ser subjetivo em eleger a dedo quais são os 10, mas ser um pouco mais mecânico, um pouco mais, como a gente pode dizer, um pouco mais frio e calculista na hora de eleger esses jogadores com base no critério da regularidade, que eu considero um critério muito justo e seria, com certeza, o que eu melhor adotaria se tivesse que escolher um de todos os critérios. Outro critério que constantemente é adotado é se o cara jogou bem em jogos decisivos, jogos chamados grandes, os grandes clássicos, reta-finais de torneio de mata-mata, as grandes finais, se ele faz gol em decisão, esse tipo de coisa, com certeza, é levado muito em consideração. Só para citar um exemplo da atual temporada. O Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain estava fazendo um mata-mata maravilhoso. Contra o Barcelona, ele marcou 3 gols no primeiro jogo, fez um gol no segundo. Depois, contra o Bayern de Munique, ele faz 2 gols no primeiro jogo também. Isso aí já são 6 gols em apenas 3 jogos de mata-mata. Depois, ele não volta a marcar até a eliminação do Paris Saint-Germain para o Manchester City nas semifinais. Mas, até então, ele, com certeza, era um gigante candidato à bola de ouro, talvez até maior do que o Neymar, por essa fase mata-mata de Champions League que ele fez. Hoje, ele já é colocado um pouco de lado por ter sido eliminado na Champions League. Mas pode voltar a ser um grande candidato porque ele é um dos principais jogadores de uma das principais seleções que vai participar da Euro. Então, a gente vê como um critério vai complementando o outro, mas, com certeza, dependendo do jogador, uma coisa vai tendo mais ênfase do que a outra. E esse critério de jogar bem em jogos grandes, com certeza, é levado muito em consideração. Citaram o próprio Mbappé como um dos candidatos em 2018, por exemplo, da Copa do Mundo, por conta daquela partida que ele fez, fantástica, contra a Argentina. Depois, o Griezmann passou a ser citado como o principal jogador da França, porque ele fez uma fase de mata-mata muito boa. O próprio Pogba fez uma grande final. O Hazard fez uma grande fase final também com a seleção belga. Então, todos esses critérios de jogar bem em jogos grandes, em torneios grandes, com certeza, são muito levados em consideração como critério relevante para a entrega desses prêmios. E outro critério que o pessoal gosta muito de dar ênfase como se fosse um elemento de muito embasamento à argumentação da defesa de jogador X ou Y é o critério dos números individuais. Só que ele leva em consideração muito os números de jogadores de meio campo e ataque, principalmente gols e assistências. Por exemplo, em 2012, o Lionel Messi foi campeão apenas e somente da Copa do Rei da Espanha. Mesmo assim, ele ganha a Bola de Ouro sob o critério de que ele bateu o recorde de gols marcados em um ano inteiro. Foram 91 gols em 69 jogos. Ninguém marcou mais gols dentro de um ano corrido quanto o Messi em 2012. Ainda que não tenha sido um recorte de uma temporada, já que não foi durante a temporada 11-12, sim, durante o ano corrido de 2012, ou seja, pegando a reta final da temporada 11-12 e a primeira etapa, o primeiro ano, o primeiro semestre, perdão, da temporada 12-13. Sendo assim, isso foi levado em consideração e deu ao Messi o prêmio de melhor jogador do mundo de 2012. Também porque é o Lionel Messi, né? Mas por que ele bateu esse recorde de gols? Ele já estava com uma veia muito artilheira, foi jogar até um pouco mais à frente, aí tem o critério tático também, entrando na situação, foi jogar como um centro-avante, de fato, não mais como um falso 9. Última temporada do Guardiola no Barcelona, joga num 3-4-3 com um losango de meio campo, fábricas e reforço para aquela equipe, e o Messi vai jogar lá dentro da área como centro-avante. Isso, com certeza, tem um peso gigante para esse volume todo de gols do Messi, ele no auge da carreira, ainda com uma idade bastante... que dá para considerar ele como um jogador jovem, mas no auge da carreira, né? marcando 91 gols e 69 jogos, um número, com certeza, muito grande. Mas dentro desse próprio critério de números, a gente pode englobar que os números são importantes quando eles são acoplados a todos os outros critérios, que aí é a minha defesa pessoal, por exemplo, do Lewandowski, na temporada passada. Ele não teve só os números, que já foram muito assustadores. 55 gols em 47 jogos, mas ele aliou tudo isso a uma regularidade tamanha, desde o primeiro jogo da temporada, onde já começa a temporada marcando dois gols, no jogo seguinte, match-head-trick, só aí ele já tinha cinco gols em dois jogos, já é mostrando como a temporada dele ia ser. E isso, cara, é até o final da temporada. Ele realmente tem uma temporada gigantesca no quesito regularidade e também no quesito números. Além disso, ele é campeão de tudo que disputa, né? O Bayern ganha os seis títulos, mas dentro daquela temporada específica do recorte, dentro do prazo para a premiação, ele conquista a tríplice-coroa junto ao Bayern de Munique e é artilheiro também dos três torneios, a Bundesliga, a Copa da Alemanha, a Pokal, e também a Champions League. Então, o cara, ele é... Além de ser também decisivo nos mata-matas, que foi aquele outro critério de jogar bem em jogos grandes. Ele, com exceção da final, ele marca gols em todas as partidas de mata-mata, também dá assistências, né? Daqueles dois jogos contra o Chelsea, ele joga muito bem. Contra o Barcelona, ele deixa a marca dele nas quartas de final. Se eu não me engano, faz um ou dois gols, acho que um gol, né? Acho que dois foram do Gnabry contra o Lyon nas semifinais. Na decisão, ele passa em branco, mas nem precisa, né? O Guilherme Mandoves, que realmente fez uma temporada muito monstruosa. Então, ele consegue acoplar todos esses critérios, consegue varrer todos os... Não deixar realmente nenhuma dúvida de que ele foi o melhor jogador de 2020. E isso, pra mim, é o principal critério. Conseguir conciliar todos os outros critérios pra poder não deixar nenhuma dúvida de que você é o melhor jogador da temporada, como o Lewandowski fez em 2020. E ainda que ele tenha mantido o nível, né? E a regularidade também, a constância dos números nessa temporada, a falta de ter chegado longe numa Champions League, e o fato dele não pertencer a uma seleção favorita, né? A gente não imagina a Polônia sendo campeã de uma Euro, por exemplo. Então, a gente imagina que o Lewandowski não seja um dos candidatos pra essa temporada. Ainda assim, a gente pode ver que os números dele, enquanto esteve em campo, são assustadores. Só na Bundesliga, são 39 gols em 27 jogos. A gente tá gravando aqui o vídeo, dia 10 de maio de 2021. Na segunda-feira seguinte, aqui ele consegue marcar o hat-trick, que deixa ele com 39 gols. Há um gol de bater o recorde do Gerd Miller, né? Ou igualar em número de gols, né? Mas já bater, por conta da média de jogos, o recorde do Gerd Miller de mais gols em uma temporada da Bundesliga, que é o de 40 gols. Na época que esse vídeo for ao ar, provavelmente ele pode até ter superado. E ainda faltam dois jogos pra terminar a Bundesliga. Além de outras sete assistências que ele tem também no campeonato alemão. Na Champions foram seis jogos e cinco gols. E contando também a participação dele em Copa da Alemanha, que foi curta a participação do Bayern nessa temporada, mas também Mundial de Clubes, Supercopa da Alemanha e Supercopa da UEFA, ele totaliza na temporada 37 jogos, 46 gols e nove assistências. Com certeza é um número muito assustador e que quem tá acompanhando de perto, com certeza vê que a regularidade dele se mantém em relação à temporada passada. Mas ele não tem acoplado aqui o fato de conquistar os principais títulos, o fato de ter jogado tão bem assim em jogos grandes, até porque ficou de fora das quartas de final da Champions. Não fez uma eliminatória tão grande assim contra a Lazio nas oitavas de final. Então, provavelmente o Lewandowski deve ficar fora dessa disputa. Mas dentro dos principais critérios, que são números e regularidade, com certeza ele se credenciaria a um grande candidato. E principalmente nessa temporada específica, e foi um problema dele em várias outras temporadas, onde ele conflitou com boas temporadas de outros grandes centro-avantes. Nessa temporada a gente tem o Benzema jogando muito, Lukaku jogando muito, Harry Kane, o próprio Luiz Soares. Então, provavelmente o prêmio não vai ficar nos pés ou nas mãos de um centro-avante em 2021. Além do fato do problema do critério dos números não ser muito justo, por exemplo, com defensores. E até por isso, muita gente vai conseguir reforçar um critério ou outro dependendo de quem for o grande candidato. Por exemplo, estamos numa temporada em que o Lionel Messi pode conquistar La Liga, assim como já conquistou a Copa, sendo artilheiro dessa La Liga, e sendo assim, um cara que liberou uma volta por cima de um Barcelona que já parecia acabado depois da última temporada, que teve um noticiário dando conta de que o Messi estaria disposto a deixar o Barcelona porque não tinha um projeto esportivo, competitivo. Então, todo esse contexto pode fazer com que o título de La Liga seja muito importante para o Messi individualmente e credenciá-lo como o melhor jogador desta temporada, ainda que La Liga não seja um torneio tão grandioso quanto uma Champions League, quanto uma UEFA Euro, por exemplo, nesta temporada. Mas para o contexto da história do Messi, com certeza vai ter uma importância muito grande. Mas aí me incomoda essa subjetividade, essa falta de critério, quando não é uma coisa uniforme, quando é uma coisa para privilegiar grandes jogadores como o Messi e o Cristiano Ronaldo que já estão no imaginário popular, naquele top of mind, aquele voto automático de quem olha para esses dois jogadores e decreta se eles jogaram bem, eles merecem, por exemplo, ou no mínimo, um top 3. Foi assim na temporada passada, provavelmente pode ser assim nessa temporada. O Cristiano Ronaldo é o atual artilheiro, por exemplo, do campeonato italiano, mesmo que ele vá terminar a temporada sem o título. Então, eu acho muito injusto com outros jogadores quando esses jogadores estão ali no voto automático. Por exemplo, em 2019, o Van Dijk, ele consegue ganhar o prêmio da UEFA de melhor jogador da temporada, mas o fato dele ser um zagueiro e conflitar com uma boa temporada do Messi já pesa muito contra ele. Então, o critério dos números individuais que o Messi tinha pesaram muito contra o Van Dijk. Então, eu não acho esse critério muito justo. Inclusive, eu tinha a opinião de que o Van Dijk merecia o título naquele ano, mas principalmente quando eu comparo o Messi daquela temporada com outras temporadas do Messi. Eu adoto esse critério pessoal também. Quando o cara já é muito gigante e há dúvida de que ele está competindo com outro cara, principalmente um cara de defesa, a gente está falando de um zagueiro e está na dúvida se o Lionel Messi jogou mais do que esse zagueiro na temporada. Então, até por merecimento eu daria o prêmio para o zagueiro, porque com certeza aquela foi a temporada da vida dele, provavelmente ele não vai repetir de novo e a gente já viu um Lionel Messi melhor do que o de 2019. Embora, claro, no peso da regularidade toda, o Messi realmente merecesse aquele prêmio. Mas até por conta dos títulos e tudo mais, pela grande temporada que o Van Dijk fez, tem uma estatística que dá conta de que ele sequer recebeu dribles naquela temporada de 18 e 19. Então, com certeza, o Van Dijk foi muito merecedor naquela temporada. mas a gente acaba aceitando que o Lionel Messi realmente foi o melhor, o mais regular naquela temporada. Mas me incomoda um pouco esse voto automático. O cara jogou bem, o prêmio é dele. Porque ele é o melhor jogador. Mas a pergunta é quem foi o melhor jogador da temporada, do ano, o jogador mais relevante. E ali eu acho que o Van Dijk teve mais relevância do que o Messi, mas entendo que um jogador de defesa não esteja tão apto assim para competir. Então, na minha opinião, até inclusive falando de Messi, Cristiano Ronaldo, eu até defendo já há algum tempo que os dois recebam uma espécie de prêmio Orconcours, não disputem mais a bola de ouro, assim como o Pelé e o Neymar aqui na bola de prata e também no prêmio FIFA The Best, porque eles já venceram muito e acaba sendo um pouco injusto com os outros. os outros precisam fazer uma temporada da vida deles para poderem ser os melhores jogadores do mundo, como o Van Dijk de fato fez. Já Messi e Cristiano só precisam jogar bem numa temporada qualquer, ter bons números, serem artilheiros de campeonato ou campeões que automaticamente eles já vão ser credenciados à disputa do prêmio e isso deixa vários outros grandes jogadores ao longo da temporada serem incapazes de competir com o prêmio de igual para igual. E é isso, galera. A gente chega à conclusão de que é preciso ter uma uniformização dos critérios que consigam acoplar aquilo que os jogadores melhor fizeram na temporada. Não pode ser só quem tem mais ou os melhores títulos, quem tem os melhores números, quem tem mais regularidade, embora esse seja o meu critério preferido, ou quem jogou bem em jogo grande. Mas quem conseguir aliar e conseguir conciliar quase todos esses critérios aí e conseguir uma média maior, uma nota maior, deva ser o merecedor do prêmio de melhor jogador do mundo. Você tem os seus critérios? Você tem um critério diferente? Comente aqui embaixo, deixe a sua opinião, o que você acha da nossa conclusão, o que você acha dessa sugestão de Messi e Cristiano Ronaldo se colocarem fora um pouco da disputa para que seja mais justo com os outros e até com eles mesmos, com grandes temporadas que eles mesmos fizeram, para que não se banalize o prêmio, para que não só jogaram bem, já que eles são os melhores mesmo de um modo geral, num contexto total, ainda que não tenha sido da temporada, vamos dar o prêmio para eles, vamos deixar essa disputa ser eterna, a discussão ser eterna, enfim, o que você acha sobre isso? Quero ver os seus comentários. Se você é novo aqui no Pautas e Táticas, seja bem-vindo, se você gostou do que viu, espero ter conquistado a sua inscrição. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!